É isso aí galera, esse é o nosso dia a dia, tá vendo a armação nossa toda aí, esse é mais um prédio aqui no bairro Eldorado, aqui a gente fala que essa turma foi embora, a noite tá chegando, um negócio pesado, em plena segunda-feira, estamos cansados, tá, esse é o nosso trabalho, preparamos o vigamento tudo aí, pra depois concretar tudo isso aí, esse é o nosso dia, as nossas construções é BB, bom e barato, tá. Deus abençoe, entrega teu caminho Senhor, confia nele, eu mais ainda fará, compartilhe com seus amigos, tá, não esqueça de sentar seu dedão lá, dar o seu like, se inscrever e compartilhar com seus amigos, tchau, fui.